Bom dia gente, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, sabadão. Gente, ai, tô fazendo o que? Tô um pouco ausente aqui, né Nos stories, no Instagram, aqui nos stories Ai, tô um pouco assim Morou com o show esse dia, sabe? Meus momentos Momentos Meus Solos Então, não tava na vibe Não tô nem na vibe ainda E ai, nem quis gravar nada Não gravei quase antes Antes não aparecia ontem Eu gravei pouquinho Eu acho que uns 10 stories Eu fui 15 Ai, hoje quase que eu nem Oxente Mas enfim, gente Todo mundo é assim Um dia tá numa vibe Outro dia tá em outra Muitas vezes eu já aparecia aqui nos stories Maravilhamente sorrindo Fazendo um monte de pontunia Mas não, não tava nada naquela vibe, viu? Era só uma personagem Eu só tava bem atriz Entendeu? Por dentro eu não estava nada bem Que tal? Eu tava só fingindo Mas, enfim Tudo passa, né, gente Tudo na vida passa Não é? Só ficam as marcas As cicatrizes do tempo Mas o tempo cura também E no final do tempo No final de tudo Do filósofa Não sobra nada Sobra Sobra na cicatriz Lá no fundo da alma Mas sobra Já dizia filósofa contemporânea Meio língua Tô tão doido Que não sei nem o que é que tô falando Mas, gente, é isso Nem todo dia a gente tá na vibe aqui mesmo, não Tem dia que a gente não está assim E, gente, tem gente dizendo aí Ai, essa gripe tem coronavírus É coronavírus o rabo de quem tá falando Me poupa, viu? Tudo agora Qualquer gripe Ela tá com coronavírus Pegou coronavírus Me deixa, viu? Ai, é prendido Deus me livre Oxe Roga essa praga, irmão Pra mim mesmo, não Me rogando praga Ok? Ela concorda, né? Eu já recebi Eu já vi uns 30 direct Falando isso Ó Que é pós-carnaval Que Deus se chama Mas vai passar também Tudo passa Só tosse fica Minha amiga As minhas irmãs Tá ali, as galinhas Tão lindas Os rabos tudo despenando Gente, eu sei que ontem eu te Eu entro fazendo o quarto Era umas 8h30 Fui me dormir, menina Acordei no instante Mas Dormi linda Dormi tanto Dormi linda também não, né? Aqui embaixo do Velho Serigüelo, ó A única sombra que tem aqui em casa Tô até vergonha Tô morando aqui no dedo Tô com uns árvores Tô com uns árvores Mas dá pra ficar na sombra Aqui é cheia de mato Cheia de garrão Aqui é massa Esse pé de Serigüelo Lembre-se, gente Tudo passa Tudo passa Menos as dívidas que você faz Tá, querida? Tudo passa Menos as dívidas Se você se endividar Se você não pagar Elas ficam Elas não passam Tá? Mas tudo passa Na sua mente Fica consciente Menos as dívidas Cartão de crédito De prestação De água De luz Boleto Tudo Elas ficam Tem algum som Comendo aqui no direct Isso é ressaca Do carnaval Não, menino Já passou O carnaval passou Que vem mais dez carnaval Eu tava belíssima Mas Olha isso Tristeza dá e passa Vou me levantar daqui Não sei porquê Eu tô sentado aqui No chão Duro Minha bunda Já tá aqui doendo Ô, mulher Que preza é pra dar Peste Olha já no sol quente Olha que armada, gente Menina Saia daí Dali lá Dali lá Levanta daí, menina Saia do sol, mulher Olha que preza é pada, gente Mas enfim Aproveitar que eu tô aqui Na beta Tô deixinha Quando eu falar Pra vocês fazerem Alguma coisa Vocês façam O que eu pedir Quando eu pedir Vocês façam Me obedeçam Façam O que eu falar Vocês pegaram Memorizaram O que eu tô querendo dizer Pegaram Vocês são bons Vocês são os meus melhores Meus seguidores melhores Tá Vocês são os melhores Então o que eu pedir Vocês façam Eu tenho que ensinar isso A vocês, gente Porque senão Eu vou e vocês Só façam Tá Tô aqui ensinando Vocês Tá, pegaram, né Façam O que vocês pedem Eu faço Igual a doida Não falta morrer Mas faço Agora quando eu peço Vocês ficarem O que vocês querem fazer E outra Eu falo Chego aqui na cara Comendo no direct Eu não vou fazer, não É Ah, não vai, não Deixa Tá Deixa Tá Só Ali lá Vem cá Vem cá, minha irmã Desabafar contigo Tô precisando Amiga do céu Meu boy me largou Parou de seguir Não se assuste não Não curra não Vem cá Você que entende do assunto Oxe, ela tá correndo Menina Cadê que a gente encontra Com as amigas nessas horas Olha aí Meu colchãozinha Tá, meu colchãozinha Tá, tristinha Tá, tristinha Travissando atrás de macho Tá, avissando atrás de macho Sim Com certeza Sempre Meu Deus do céu Não tem coisa pior Do que você tomar banho Quando a tarinha Ó Ó a tarinha de sabonete Que eu acabei de tomar banho Gente É um pedacinho Gente O restinho É um taquinho de nada Gente Olha É capaz de entrar Do buraco da pessoa Vrá Sugar Se eu fosse mais larga Mais aberta Eu teria sugar Pra dentro Esse pedacinho de sabonete Juram vocês Que acabou Eu não comprei A muitos Aqueles dias E aí acabou Com essa tarinha aqui Minha filha do céu Eu vi a hora De meu ar de copo Eu fui sugar Ele Com essa tarinha de sabonete Aqui agora Eu me lembrei De uma história Que eu contava Quando eu fazia meus shows Eu contava A primeira vez Que eu viajei de avião Uma vergonha Que eu baseia Do avião Gente do céu Olha Que pobre Quando eu viajo É uma desgraça Leva tudo Até o reboco Da casa Se eles puderem Se a gente puder Leva A gente leva Pros cantos Aí me viajei Peguei tudo Levei tudo Pra viagem Até um sabonete Usado Uma tarinha maior Maior do que essa Besteira Acho que era Desde tamanho Da tarinha de sabonete Que eu levei Da saboneteira Cheia de cabelo E penteio Que a gente raspou O ar de copo Fez uns penteio Passou sabonete E fica né Botei tudo Da saboneteira Levei Menina Aí eu fui Dois malas Pra viagem Gente Quando eu cheguei Na hora Eu despachei A grande E a pequenininha Minha messa Essa grande Foi no meu colo Aí eu não colo Em cima da cabine Aí a mulher né Aí eu tentei empurrar Não consegui encaixar Aí chegou a menina A comissária de bordo Lá Ela falou O senhor O senhor não gostaria De colocar A sua necessaire Em cima Por favor Porque o senhor Não pode viajar Com ela no seu colo Eu oi querido Eu já tentei Mas eu não consegui Meu amor Ela eu posso Tentar pro senhor Eu disse Com certeza Fique à vontade Porque o cão Quando tá pra tentar Minha filha Atenta Menina Ela empurrou 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 E não conseguiu E eu ia pra cara dela Guardando a metade Dizendo assim E eu falei Ok Mas você precisa Ter morrido Estopou Aí ela O senhor Não teria Uma coisa aqui dentro Que o senhor Pudesse retirá-lo Pra poder A necessaire Que a abenção Porque o senhor Não pode viajar Com ela no colo Bem assim Eu ia pra cara Desse Eu vou tentar Aqui ver Quando eu abrir A necessaire Menina Gente Jura vocês A saboneteira Voou dentro do avião Com uma tarinha De sabonete Assim Foi banda De saboneteira Pra um lado Banda de saboneteira Pro outro E o sabonete No meio Do corredor do avião O sabonete Cheio de cabelo Eu não sabia Eu me enfiar a cara Mas eu olhei Pra cara dela Minha cara Tipo assim por dentro Você está feliz Sua fé na peste Está feliz Sua fé no colo Eu olhei pra cara Eu olhei pra cara dela E disse Eu olhei assim Aí virei Porque eu não disse nada Virei minha cara Pro lado Morta de vergonha Aí a senhora Que estava lá na frente Catou a saboneteira A banda da saboneteira A outra banda Chegou o saboneteiro Aqui sim Obrigado Meu senhor Eu olhei a cara Assim Morta de vergonha Fiquei Gente Eu nunca passei Uma vergonha Tão grande De minha vida Igual a essa Eu juro a vocês A vergonha Da peste Viu gente Nunca mais Vejei pra Curitiba Na época Pra trabalhar lá Gente Olha Tem um tempo Acho que tem uns Seis anos Foi na Foi na Em 2015 Pô Em 2015 Menina do céu Nunca mais Gente Estou jogando aqui O negócio Aí eu vi o sabonete Aqui agora Tem tanto bapho É porque eu não ligo De contar aqui Fazendo stories Contando a vocês Essas histórias Que vocês não tem Nem paciência De escutar Né Essas histórias Chatas Contando Monicose Blá 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 Mas é tanta história Tipo essa Que eu tenho Que vocês nem imaginam Tanto bapho Gente Tomei um banhozinho Relaxada Né Agora eu vou passar aqui Um hidratante Nas minhas pernas Gente Pensa no hidratante Gostoso Esse daqui Não é nem Pouco imposto É o que eu quero falar É de bote de cara Gente É o quinoa Um cheiro De perfume Você passa Parece que você passou Um perfume É muito perfeito Ele Não Olha em minhas partes Estão Estão Para Quando eu trabalhava De doméstica Eu ligo para rico A gente Para começar Aí ela Ficava dizendo E a senhora Era doméstica Eu era mulher Eita amiga Imagina A senhora De doméstica Você não quer Você não quer Não ser patroa Mulher Mulher não era Porque tipo Eu era bem doida Gente Tinha dia Que eu brigava Com minha ex-patroa A gente Ficaria de mal Dois dias Tipo Dois dias de mal Mas patroa Empregada Eu ganho do isso Olha Gente Eu brinco Eu dei um bar Aqui agora Mas eu não posso Contar a vocês Porque senão Vocês vão me escolher Um bar Vocês vão me julgar Eu não posso Imagina Foi o auge Do auge Do auge Meu Deus Eu era bem nova Às vezes Mas eu já era perigosa Eu não posso Contar a vocês Mas eu queria Já contei a NAC Só ela sabe Mas eu não posso Gente Vocês sabem Que o bom da vida Tem história Para contar Né Assim Vários barros Ai gente Não me julguem Tá Eu era muito Inocente Assim Na época Eu era muito pura Inocente Demais Sabe E aí eu fui Enganada Da piada Assim uma vez Eu tava doido Pra chupar um geladinho Né Um geladinho Na época Era 25 centavos Aí eu douro Eu não tinha nada Nem 5 centavos Pra chupar uma bala Não tinha Aí o bofe Um boizinho Foi me oferecer Nem Se tu me dá autoba Eu te dou um real Ai Eu fiquei tentada Assim Fiquei com Sente demais Sabe E aí eu fui Enganada Da piada Assim uma vez Eu tava doido Pra chupar um geladinho Né Um geladinho Na época Era 25 centavos Aí eu douro Eu não tinha nada Nem 5 centavos Pra chupar uma bala Não tinha Fiquei Fiquei né Assim empolgada Com Qual a proposta Que ele me deu Que ele me ofereceu De me dar um real Pra eu dar um autoba Aí Era dinheiro Nesse tempo Um real Era até de papel Aí eu disse É né Tô dura mesmo Que ele nos pau Um geladinho O que que tem Um real Sepa que não tem nada Vamos ali no matinho Vamos no matinho Menina Tome 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 Dei meu autoba Cadê um real O menino Se picou E eu enganada Então eu ganhei um real Aí eu ia dar um autoba Por um real No final das contas Me lasquei Dei foi de graça Porque o menino sumiu E não me deu um real Fui na peste E eu não chupi um geladinho Juro a vocês Que é verdade Quando eu me lembro Fico me recordando Aqui em casa Fui tapa Mas enfim Mudando de assunto Me lembro de outros Bafos picantes Babadeira Eu conto aqui a vocês Os bafos mais choque Tá bom E enquanto isso Estou aqui Falando com vocês Agora sim gente Voltando aqui no assunto Eu particularmente Preferi Ter dado meu autoba Por um real Do que ter passado A vergonha Que eu passei Dentro do avião E eu Não assim Sem sacanagem Eu preferia isso Porque nunca passei Vergonha pior Em minha vida Eu quero saber De vocês Qual foi a maior vergonha Que vocês já passaram Gente Me contem As mais babadeiras Eu vou tirar uns Quatro print Vou postar aqui Nos stories Escondem o nome Quero saber Foi vergonha Bem assim Com a mão lá Deu uma cutucada Ela disse Tu é pai É os pais presentes Fia Tu nem filho tem Abaixa a mão E o amor Tá de vergonha Gente Foi muito barro Foi muito barro Eu sei Depois eu vou contar Vocês Os outros Não me lembrar Porque são muitas Coisas É muito Babado Gente Uma lembrada De uns bem picantes Pra contar vocês Depois Os banhos Minhas amigas Fazem assim Manda a foto Aí de agora Na WhatsApp Minhas amigas Aí faz assim A foto Aí faz Aí bem assim Mostrando sua bunda